E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Galera, o vídeo de hoje é um mini trailer que eles lançaram lá na Twitch dele, no Facebook E eu vou estar trazendo pra vocês aqui que é sobre o evento do muro, tá galera? Mais ou menos pra vocês terem uma ideia de como vai funcionar aqui Tem um mini trailerzinho aqui que eu vou deixar rolando aqui e vou comentar em cima, tá? E depois a gente vai pra nossa gameplay, beleza? Mas antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Fortalece essa série aí, vocês pediram tanto essa série, então vamos arrebentar no like, beleza? E você que tá chegando agora no canal, se inscreve aí, deixa o like e marca aquele sininho, beleza? Vamos ver aqui o trailerzinho aí, ó, tá vendo? Os dinossauros tudo saindo ali pelo muro ali, ó E tem os... Ah, vocês viram ali? Tinha dois camaradas ali Vou botar de novo aqui pra vocês verem aí, ó, galera, ó Vamos lá rapidão aí, ó Eles tão saindo ali, tem dois camaradas aplicando o aço nos dinossauros Será que você vai poder jogar você e mais um amigo aqui, galera? Pode ser, hein? Pode ser uma boa, tá galera? Mas deixa no comentário o que vocês acham aí, beleza? Então vamos pra nossa gameplay Então, galera, chegamos aqui na nossa base Olha isso aí, eu acabei de dar uma farmadazinha aí, maneira aí E tô vindo aqui pra nossa base aqui, tá galera? Pra gente poder fazer aquele nosso esqueminha ali de... Da nossa fortaleza, beleza galera? Então vamos guardar as paradinhas todas que tem aqui de direito Beleza, tá maneiro Vamos lá, galera, vamos lá Cadê? Joga a borracha pra lá, beleza? Show de bola E agora a gente vem aqui, ó, galera, vamos vir aqui Que eu quero... Deixar as paradas aqui, cadê? Não peguei corda, né? Peguei carretel Carretel nós vamos guardar lá Show de bola, tá maneiro Pedra, nós pegamos pedra ali Peguei fio Não, não peguei fio, não Peguei esse pano aqui Vamos guardar esse pano aqui, galera Opa, travou aqui Vamos guardar esse pano aqui E esse aqui, beleza? Chuta algumas paradinhas aqui Vamos ver como é que tá aqui Nossa... Nossas paradas de pedra aqui, ó Tá bom, vamos botar 20 aqui E a gente tem que pegar aqui, ó Tem que pegar pedra aqui, ó Vamos pegar pedra aqui Vamos colocando ali pra fazer ali, ó O candampo passou ali, ó, galera Então o candampo passou ali Será que vai meter o pé? Meter o pé Safado, rapá Correu do tuba, viu? Hehehehe Passou zunindo ali Será que roubou alguma coisa nossa, cara? Acho que não, hein Tocou meu telefone aqui, galera E, pô, desconectou tudo aqui, cara Vamos ver aí como é que a gente faz aqui Pá, beleza Vamos ver se eu peguei essa pedra daqui Peguei Não, da primeira não peguei Tá maneiro Vamos pegar aqui Show de bola Vamos guardar aqui, né Vamos começar a organizar Nossa caxanga aqui, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Madeira aqui Vamos pegar aqui Vamos colocar Beleza, show Bambu, cara Bambu Vamos colocar aqui também Aos pouquinhos a gente vai organizando Nossa caxanga aqui, hein, galera Aos pouquinhos a gente vai organizando aí Pra a parada ficar insana Joga pra lá Beleza, show E cadê a parada de Bambu Madeira Onde que fica aqui, hein? Vou te organizar daqui, né? Vamos lá no Ah, tá Vamos botar aqui Acho que é porque eu tinha zerado, né? Tá certo, tá certo, tá certo Certo Vamos jogar bambu pra cá Vamos jogar Vamos jogar aqui a madeira aqui, né, galera? Vamos jogar a madeira pra cá E vamos que vamos, né? Vamos que vamos que Aos pouquinhos a gente vai desenrolando Aos pouquinhos a gente vai desenrolando aqui, cara Porque Tô meio embaralhado Porque quando você faz uma parada meio desorganizada, né, cara? Você se estrepa todinho, né? Esse que foi o grande detalhe aqui Meio aqui Eu fiz uma parada Meio bagunçada, né, galera? Aí me estrepei todinho Ó, o bambu é aqui Não é lá Na verdade eu deixei aqueles cachotes ali Porque Ó, vamos pegar aqui, ó Por causa do piso Eu tenho que ajeitar o piso aqui, tá, galera? Tenho que ajeitar o piso aqui Beleza, show Agora vamos lá fora, lá Vamos Vamos ver como é que tá aqui o andamento aqui É, precisar dar umas paradinhas aqui Beleza Aqui também Vamos ver aqui O que a gente consegue colocar aqui Vamos colocar essa parada aqui, então E vamos fazer corda, galera Vamos fazer corda aqui Vamos ver se tem uns abacaxi aqui Pra gente aqui, tá, galera? Vamos ver se tem uns abacaxi aqui Tem 20 abacaxi Vamos colocar aqui Beleza, show O abacaxi aqui a gente vai deixar aqui pra quê? Pra gente dar aquela Entendeu? Ficar aqui bonito aqui Naquela farmada que a gente dá sempre, tá, galera? Vamos ver aqui Eu quero ver a parada de construção, tá? A ideia aqui é construir a nossa base aqui A gente precisa de bambu e aquela tábua, tá, galera? Vamos pegar aqui, ó Beleza, joga pra cá Vamos devagarinho aqui Vamos montar a nossa base aqui O bambu é aqui? Não, o bambu tá aqui Ah, pô, meu Deus do céu Não acerta em nada Tem bastante bambu aqui, né? A gente precisa de bambu Pra gente poder fazer nosso esqueminha aqui, cara A nossa fortaleza aqui Vai ficar insana, galera Vai ficar insana Vamos colocar aqui na primeira parte aqui? Não, aqui já é pedra, galera Aqui já é pedra Então vamos lá 10 bambu Só vai dar pra fazer 3 aqui, galera Só vai dar pra fazer 3, quer ver? Vamos ver Opa Aí já acabou Beleza, show Aí agora pra gente poder colocar lá no nível full aqui Vamos ver aqui, ó É tábua e aqueles pedregulhão, galera Tábua e aqueles pedregulhão Esses aqui, vamos lá Tem bastante tábua aqui É, moleque Tô me deixando nosso cofre aqui blindado aqui, ó Vai ficar carne de pescoço mesmo Quero ver, hein? Quero ver, nego, chegar perto da gente aqui Não vai não Não dá não Vamos lá Vamos colocar aqui Beleza, show Opa Pelo menos a gente consegue completar esses aqui, né, galera? Ó A gente consegue completar aqui, ó Tá bom Aí aqui já é Ué, já é de ferro? Por que que a porta é de ferro? E olha lá A porta é de ferro, galera Impressionante isso Tá vendo? Tem que usar pedra e ferro Aqui foi de boa Beleza Daqui foi de boa Vamos guardar as paradas aqui Caraca, eu dei os pedregulhos todinho, cara Ah, não Tá aqui Boa, boa Pô, cara Tá muito fácil de Montar a base aqui, né, galera? Curti demais isso Curti demais mesmo Então vamos lá Vamos lá Vamos guardar esse Bambu aqui Vamos pegar uma arma ali Pra gente poder invadir, né, galera? Vamos pegar uma arma ali Pra gente poder invadir ali Tô sem roupa mesmo Vamos pegar esse daqui Vou pegar essa arminha aqui Dói Bate doído, mano Bate doído Vamos lá Vamos lá, vamos lá Pra gente tá Aquela farmada ali Básica, né, galera? Vamos dar aquela farmada básica E eu vou Na floresta Nível 1, tá? Que a gente vai buscar Bambu Pra gente poder fazer Aquele cofre ali Brindado ali Beleza Depois fazer a parte De dentro Do chão E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Que... Aqui vocês sabem Que a gente aqui É carne de pescoço, né? Que eu reparei aqui Nesse jogo, galera Você não precisa De desespero E você vai Farmar bambu Vai farmar madeira Vai farmar Essas paradinhas Simples Você vai na floresta Pra não gastar Muitos recursos, tá, galera? Principalmente Você que tá como eu aqui, ó Porque tem bastante tempo Que eu não jogo Então eu tô começando Do zero praticamente Ele aqui Mudou muita coisa, tá? Mudou muita coisa Então a gente vai colocar Uma entrada aqui E vamos lá Sapecar todo mundo Que tem direito Vamos sapecar geral aí Beleza? E vamos lá A gente tá sem roupa, tá? Não precisa de roupa Pra ir pra... Na floresta nível 1 Não precisa de roupa, tá? Vamos lá Vamos pegar logo Esse candango Aqui por trás Aqui, ó Vamos logo pegar esse... Tig Dente de sabre Show Já caiu aqui pro tuba Pega As paradinhas aí, ó Vamos pegar essas frutas aqui, ó A gente vai pegar Nas frutas que tem direito aqui Tá, galera? Ó Tá de frente pra gente Vamos pegar ele ali, ó Opa Aqui por trás aqui Tem um baúzinho ali De boa ali pra gente Ali, ó Molezinha esse baú, hein, galera? Molezinha Quase eu derrubo O microfone aqui, cara Quase que eu derrubo O microfone aqui Mas vamos lá, vamos lá É, galera Eu vou ter que usar Outra arma lá, tá? Vou ter que usar Outra arma, beleza? Então vamos lá Vamos usar outra Outra que bate doído, cara Outra que bate doído Boa, 91 Como vem na fita Vamos ver esse baú logo aqui, né? Vamos ver o que tem de bom nesse baú aqui A gente já pega aquele candango ali, ó Opa, aí sim Um item legal Vamos lá Vamos pegar ele pelo lado ali Porque Com certeza É o grandão, mano Esse grande aí é sinistro Beleza, já caiu Essa é a estratégia, tá, galera? Vamos vir pra cá Sem pegar chadinho, tá, galera? Sem pegar chadinho Farmando direto Sem parar, valeu? Só hoje eu vou te falar Um negócio pra vocês Eu já fiz três florestas Hoje Três E olha que eu tô Eu não jogo só esse jogo não, hein, galera? Entendeu? Três florestas Ó, tá vendo Um miúdo aqui, ó Sapeca ele aí Boa Show A gente tá com sede, galera Tá com sede aqui, ó Vamos usar aqui, beleza? Seu 25 Vamos lá pegar aquele outro ali Pegando todos os dinossauros aqui Eu encerro o vídeo E depois eles farmando sozinho Tá, galera? Beleza Não, não corre não, né, neném? Não corre não Aqui tem o que pra gente aqui? Galera, deixa no comentário Por que a gente não consegue abrir Essa desgraça aqui? Então por que essa porcaria aqui no jogo? Deixa no comentário Se tem alguma setinha aí Algum esquema aí Que eu não sei Pra poder baixar essa parada aqui, beleza? Deixa aí pra poder ajudar o tubarão, tá? Ali a gente tem que pegar aquele ali, hein? Eles estão bem distribuídos aqui Que tá bem fácil de De pegar eles, hein, galera? Tá bem fácil aqui de pegar eles aqui Beleza Show Pega aí o dente de sabre Tá maneiro Vamos comer a comida deles aí Vamos comer essa parada aqui E pronto O 91 tá bom O 91 tá bom Tem um caixote ali, ó, galera Vamos pegar essa fruta aqui rapidão Então vamos lá, vamos lá Vamos pegar logo esse candango por trás ali É um miudinho Uma porrada a gente já mata ele Show E olha lá Deve ser um boot, quer ver? Não, não, não É um... Boa, boa Pô, eu não participei daquele evento, né, galera? Esse que eu for o grande detalhe Eu não participei do evento Vamos lá Beleza Pega aí Boa Ih, olha lá Veio o boot aqui, ó, galera Ó Já, já Estamos sapecando ele ali Já quebramos ele no meio Beleza Olha isso que ele tem pra gente, rapaz Que bonito, garoto Que bonito Vamos comer essas frutinhas aqui Show E aqui a gente deixa essas paradas aqui Vamos pegar isso aqui Vamos usar essa lata pra lá Isso aqui pra cá Beleza Quando eu for naquele baúzinho ali, ó, galera Que eu vou naquele baú ali Pode ter certeza Ih, rapaz A gente tá com pouca energia Aqui de sangue aqui, hein Beleza Vamos lá Pega aí Show Vamos comer aqui, ó Tem que ficar full, né, garoto? A gente pode dar mole não pra se porra Quando vem esses boots aí Caraca, mano É sinistro É sinistro Vamos jogar pra lá Jogar pra lá Esparada todinha jogar pra lá, galera Jogar as paradas todinha pra lá Depois a gente volta aqui Ficamos só assim Blindão Blindão, não vou, hein Tô com a parada cheia aqui, ó Pega aí, ó Vamos pegar logo Ah, não Dei mole, galera Dei mole Isso é ruim Porque a gente gasta arma, tá, galera? Isso é muito ruim Não pode dar esse remole Vamos lá Vamos comer essas paradas aqui Vamos ficar full Tá bonito Tá bonito Eu acho que eu já matei todos, tá, galera? Eu acho que eu já matei todos Não tenho certeza Ah, não Tem mais ali, ó Tem mais ali Vamos matar ele aqui Beleza Pega ele, criança Boa Sapecamos Pega, pô Vamos ver se tem mais pra lá, né Vai que tem alguma coisa pra lá Tem? Caraca Pensei que tinha matado todos Mas tem porra nenhuma Tem um montão aqui, galera Tem um montão aqui Vamos sapecar logo agora aqui Boa Aí sim, ó Mais duas Agora a gente pega esse aqui por trás Agora finalizou, galera Agora finalizou os dinossauros aqui Com certeza Pega aí, ó Show Pega Aqui a gente come E pega Beleza Vou pegar Vou jogar ali no Nosso caixote ali, né, galera? Tem mais aqui Vamos pegar logo de frente aqui Porque vai atrapalhar a gente Nossa farmada aqui Vamos pegar as paradas aqui Dentro do caixote aqui E É sussa, galera É sussa Agora vou pegar Vou deixar na automática aqui O boneco fazendo tudo sozinho aqui Vou encerrar o nosso vídeo Beleza? Que eu queria trazer pra vocês Aquele Mini vídeo lá Do evento lá Valeu? E tô deixando um comentário Que vocês acharam aí Tamo junto Abração Fui